E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paul, bem-vindos ao meu canal. E agora... Alguém se lembra? Qual é o caminho? Ah tá, só subir. Vamos brincar. Será que é aqui mesmo? Ah, se eu pego esse filho de mamãe... Ah tá, só subir. Ah tá, só subir. Ah tá, só subir. Caramba! Ah tá. Ah tá, só subir. Ah tá, só subir. Ah tá, só subir. Vamos lá. Ah tá, só subir. Ah tá, só subir. Ah tá, só subir. Eu queria saber como é que pode morrer com uma soprinha. Ah, ele é 4C aqui em cima. Vem. 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 Tchau, tchau. 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 Eu não posso morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pula. Pula aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não lembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não lembro de que tá vindo aqui. Pra onde eu vou agora? Ah, pra área 9. Ah não, já vim aqui. Lembrei. 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 Global. Eu tô quase louco. Mas também vou ficar um tempo sem jogar isso aqui. Já tá me dando nervoso. Então é isso pessoal. Se gostou do vídeo. Clique em gostei. Curta, comente, compartilhe e desculpe. Se inscreva, caso você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!